A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social recebeu recentemente o Prêmio Sustentabilidade Social oferecido pela empresa Prêmio Brasil Group. Este prêmio foi entregue na décima edição do Encontro Nacional de Secretários Municipais de Assistência Social. Aqui nos estúdios do TVO Notícias, Wellington Pereira, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Wellington, obrigado pela presença, obrigado pela atenção ao TVO Notícias. Obrigado mais uma vez, estamos aqui, Luciano, para poder trazer para os lavrenses esse prêmio que nada mais é do que um reconhecimento que estamos no caminho certo. Secretário Wellington Pereira, qual é o significado desta premiação, secretário, e por que a cidade de Lavras? Historicamente, Lavras estava no cenário, no passado, na atuação das políticas sociais. Teve um tempo fora, fora de todo o cenário, e o nosso prefeito, o Silas, é um gestor. E automaticamente nós começamos a colocar o desenvolvimento social nos trilhos. E com isso nós viemos trabalhando para defender os direitos daquelas pessoas que necessitam da assistência social. Os recursos são recursos vindos do governo do estado e do governo federal. E automaticamente, você cumprindo aquelas metas, automaticamente vai sendo avaliado na questão da gestão, do cumprimento das metas que você tem. Agora, secretário, quais são os critérios observados para a seleção deste prêmio, para que esse prêmio chegasse até a Secretaria Municipal aqui em Lavras? Na verdade, nós temos pessoas oriundas do programa Bolsa Família. São aproximadamente mais de 5 mil pessoas que recebem esse benefício no nosso município. E essas pessoas, automaticamente, são ligadas aos nossos CRAS. E ali, no CRAS, onde é a Casa da Família, nós temos as oficinas, violão, ginástica, hidroginástica. E ali a gente vai trabalhando para que não haja rompimento de vínculos. Então, o governo nos avalia todo o processo, que é tanto através da educação, da saúde, linkado ao desenvolvimento social, para os cumprimentos de metas na questão da gestão. Tanto de acompanhamento dessas pessoas que são ali no programa Bolsa Família, mas também aquelas pessoas que são atendidas nos CRAS da nossa cidade. Secretário, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. Toda essa situação econômica, política, social, vivida pela nação. Com todo esse cenário, explica para a gente qual é a opinião do senhor, quais são os principais desafios a serem enfrentados pelo setor de desenvolvimento social, secretário. Nosso prefeito Silas, eles falam algo que acho que está no DNA de todo o secretário da gestão do prefeito Silas Costa Pereira. No tempo de crise, nós temos que criar. Os recursos estão pequenos, as medidas não são as medidas que nós temos que tomar, que vem a alegrar, muitas vezes, a população. Mas o que nós temos feito é de não deixar aquelas pessoas que necessitam da assistência social sendo descobertas. Ou seja, aquelas pessoas que precisam ali de ser atendidas através da sua cesta básica, precisam de realmente de ter ali o acompanhamento da questão do Bolsa Família, precisa de fazer ali as oficinas ser atendidas na questão psicológica. E a gente sabe que no tempo de crise, nesse número de desemprego, nós temos sido muito demandados. E uma das coisas que o nosso prefeito tem feito, não se deixou cortar nenhum recurso do desenvolvimento social para que aquelas pessoas que necessitam do desenvolvimento social não possam ficar descobertos. Chegatário, e as demandas têm sido atendidas? Todas as demandas de desenvolvimento social, ou seja, nós temos uma equipe técnica em cada CRAS, nós temos cinco CRAS, agora vamos inaugurar o mais novo, que é o CEL, um equipamento que já estava historicamente parado e ninguém queria tomar conta. Então, logo na chegada do prefeito, ele resolveu assumir. E ali dentro nós temos um CRAS e vai atender. No tempo de crise, nós estamos inaugurando, estamos servindo à população. E eu acho que nós estamos no caminho certo, por isso os prêmios têm chegado. Nós conversamos com o secretário Wellington Vieira, secretário de Desenvolvimento Social. Secretário, obrigado pela presença, parabéns pelo prêmio, ao seu trabalho, ao trabalho de toda a equipe e obrigado pela presença. Esse prêmio tem uma marca, né? A marca do Lavrense, de ver que nós estamos no caminho certo e que nós estamos com o gestor certo no local certo. Então, vamos seguir. Vamos seguir, certo. Obrigado, secretário. Transcrição e Legendas Pedro Negri